O escutismo é um movimento juvenil mundial da Igreja Católica que visa fazer com que o jovem assuma o seu próprio crescimento, tornando-se no exemplo de fraternidade, lealdade, responsabilidade, respeito e disciplina. Em Angola, vários jovens aderiram ao escutismo com particular realce para a capital do país, Luanda. Assim, para refletir como anda o escutismo na capital do país, realizou-se no dia 27 de maio o 8º Conselho Regional de Luanda, numa promoção da Associação dos Escuteiros de Angola e da Junta Regional de Luanda. Na ocasião, o chefe regional de Luanda dos Escuteiros, Vivaldo dos Santos, apelou os escuteiros a serem simplesmente escuteiros. Sejamos sempre simplesmente escuteiros. Que realmente esse encontro possa nos ajudar a dar mais um passo naquilo que é a vida da nossa região. Na presença de mais de 50 escuteiros que representaram os vários agrupamentos de Luanda, Vivaldo dos Santos considerou ainda que o encontro é a ocasião sublime para discutir os assuntos do escutismo em Luanda. Deve ser um espaço para que os dirigentes possam, em conjunto, de forma saudável, discutir sobre os problemas e assim, em conjunto, até ajudarem aqueles que dirigem o escuteiro da Luanda a ir para um caminho melhor. É preciso olharmos que somos irmãos e, como irmãos, devemos caminhar de mãos dadas. E o mais importante na caminhada não é olhar no outro que caiu, mas sim ajudar o outro a levantar e continuar a caminhada. A Associação de Escuteiros de Angola foi fundada em 1994 e é membro da Organização Mundial do Movimento Escuteiro desde 1999. Em 2004, o censo apontava para a existência de 13.753 escuteiros filiados da associação e espalhados por 54 agrupamentos.